Olá pessoal, aqui do canal Cultura, Aparecido Rocha, estamos aqui no stand do nosso amigo Sérgio. Mostrando aqui para vocês que estão do outro lado. Tem um capricho que é essa arte, viu? Escultura em madeira. Vejam só os detalhes, gente. Mostrando aqui peça por peça, para vocês conhecerem os produtos aqui do nosso amigo Sérgio. Vejam só o capricho, os detalhes, tudo perfeito. Vem nos visitar aqui na 25ª FIARTE. Eu conheci aqui esse stand aqui de Sérgio, porque eles têm belíssimos trabalhos. Tudo em madeira, viu? Vejam só. A sensibilidade. O acabamento. Os detalhes, né? Um detalhe super importante aí de cada peça que ele faz, ó. Veja só, gente, olha. Maravilha, né? E agora eu quero conversar com ele, com o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Pois não, meu amigo. Tudo bem. E aí, como estão as coisas? Está tudo bem, irmão. Nós estamos aqui na 25ª FIARTE, não é isso? Exatamente. E eu queria conhecer um pouco da sua história. Como você começou? Se teve alguma influência? Ou está à sua disposição para você falar o que você deseja no seu coração? Eu acredito que eu já nasci com Dona Arca desde criança, desde menino. Porque eu já começava a fazer meus primeiros rabiscos já quando eu era criança, entendeu? Certo. E assim, depois fui crescendo, fui tendo um entendimento das coisas e fui vendo talhas, né? E me interessei bastante por talhas, por desenho, por pintura. É verdade. Então, eu fui sempre trabalhando nisso, né? E procurando sempre melhorar, melhorar, melhorar. Sérgio, tem alguma coisa? Você participa só da FIARTE ou tem outras feiras que você participa também? Não, eu participo de todas as feiras que tem aqui em Natal. Todas as feiras. Olha que maravilha, gente. Pera aí, gente. E também faço minhas vendas pelo Instagram. Tem aquela outra também que a gente conhece, que é a Brasil Mostra Brasil, né? Também. Que é lá na Arena das Dunas, não é isso, Sérgio? Exatamente. Na árvore de Natal, final do ano. Já fez alguma exposição fora? Já fiz uma exposição em Portugal. Olha aí, gente. Você tá nos escritando aí, viu? Sérgio falou que pra mim já é um artista consagrado. Já fez exposição lá em Portugal. E Lisboa. E Lisboa, né, Sérgio? E aí, mostrando sua arte lá, com certeza foi bem divulgada, né, Sérgio? Com certeza. O pessoal gostaram muito do meu trabalho. Graças a Deus. É verdade. Fui bem recebido lá. E a feira aqui termina domingo agora, né? Dia 2? Exatamente. Domingo. É verdade. Me diga uma coisa e... Eu queria que você pegasse uma peça aqui e contasse um pouco dela. Qual é o material que você usa, qual é o estilo. Usa alguma tinta, alguma coisa assim. Usa ela aqui, por exemplo. Ela é esculpida como? Qual o procedimento? Essa peça aqui é de madeira chamada tindorana. É uma madeira de lei que se faz porta com ela. Ok? Sei. Essa madeira, ela não tem nenhum verniz nela. Ela é acabada da mão. Olha, Sérgio. Que peça extraordinária. Ela é feita à mão. Certo. A lixada e o acabamento todo, o polimento todo feito à mão. Não tem... Tudo manual, né? Nada de verniz. Tudo manual, entendeu? É mesmo? Demorei muito pra chegar a esse nível. Mas... Aí me diga uma coisa. Pra fazer uma peça como essa, quanto tempo você passa? Qual é o procedimento? É... Três dias. São três dias, né? É. É uma coisa bem elaborada, né? Primeiro eu corto a madeira, o tamanho certo, né? A tábua, né? Aí depois eu escavado com isso aqui tudo em formão, que se chama coifa. Entendeu? Olha aí, já dá uns detalhes aí. Qual é o procedimento? Pra você ver que não é uma coisa simples, né Sérgio? Exatamente. É uma coisa bem acabada, né? Detalhes. Com a lixadeira, lixando ela, entendeu? Vou fazendo essa em rebaixo. Com cuidado, pra não perder a peça. Certo. Diminuir nas lixas, diminuir nas lixas até chegar no padrão de uma lixa bem fininha. Chega esse nível aí. Chega esse nível. Pra dar o acabamento geral, né? Na peça. Exatamente. Vem aqui visitar o stand aqui de Sérgio, viu? Sérgio de quem? É... Sérgio Macedo. Sérgio Macedo. Eu conheço o Sérgio de longas datas, né Sérgio? Mas só como Sérgio, né? Macedo. É, Macedo. Mas é Sérgio Macedo, gente. Pra você aí que não conhece aí, venha visitar aqui o stand de Sérgio, né? Se você é de fora, se não dá tempo pra vir aqui pra Fiarte, que já vai encerrar no dia 2. É isso, Sérgio? Exatamente. Porque o domingo agora, domingo agora encerra, se não dá tempo pra você vir visitar aqui o stand de Sérgio, vai ter outras oportunidades, né Sérgio? Com certeza. Pra visitar, né? Porque o Sérgio participa também daquela feira de miração, Sérgio? Também. Também participa, né? Exato. E aí o Sérgio tá com os seus belíssimos trabalhos aí, gente, pra você se conhecer mais de perto. Não é, Sérgio? Exato. Gostaria, Sérgio, que você tenha alguma outra peça aí, Sérgio, pra mostrar? Fica à vontade. E uma informação pra quem tá do outro lado, quais são os seus preços, Sérgio? Olha, meus preços variam. Eu tenho tábuas normais a partir de vinte reais, e vai até duzentos, duzentos e cinquenta, e também por encomenda, né? Depende muito do que a pessoa quer. Então, o que a pessoa quiser em madeira, eu faço. Ah, você faz? Ah, você pega encomenda também, né? Pego, sim. Oh, que maravilha aí! Você que tá aí, ó. Se você precisa de um trabalho como esse, olha... Exatamente. Já faz encomenda, encomenda o que quiser, você se apronta, né? Tem um tempo determinado, né? Pra cada... Exato. Então, o que eu tô vendo, as suas peças são as peças bem feitas, e leva tempo também, né, Sérgio? Com certeza. Não é assim, do dia pra noite, né? Não. Às vezes tem peça que passa o quê? Três dias, como você falou, você apresentou a peça... Tem peça de passar um mês pra aprontar, entendeu? E tem a outra peça sua, que está aí em outra... Em outro local, que... Pra expor pro público, assim? Tem, eu estou participando da Vitrine Fiarte, que é um concurso de arte aqui dentro da Fiarte. Olha, gente, dentro aqui dessa feira da Fiarte, tem um concurso, né? Exatamente. Da Vitrine... Fiarte. Fiarte. Onde... São os mestres, né? Os mestres, os melhores artesãos. Os melhores artesãos, eles escolhem a sobra de arte... E coloca... Cada um coloca uma peça, né? É uma peça e é uma votação do próprio público pra eleger a melhor peça. Eu sei. Aí, pronto. Se gostar, já leva, né, Sérgio? Se gostar, já leva. É verdade. E nem tem como não ver essa peça. Tem. Gostaria que a gente fosse lá. é verdade. O que é Deus que precisa ter hoje intra- aftermath? Senhor Sérgio, estamos aqui vendo a peça que está aqui na Vitrine, né? Exatamente. Essa peça aqui está concorrendo o prêmio Vitrine Fiarte da 25ª edição da Fiarte. Olha gente, que maravilha. É uma peça que a pessoa pode interagir com ela para estar representando o Milagre de Criste Quando ele andou nas águas Sim, eu estou observando aqui Que Pedro também, Pedro vem Sobre as águas, não é isso? Exatamente, então eu peguei É minha intenção aqui É colocar um momento que Pedro afundou Certo E Jesus conseguiu segurar ele E Jesus resgatou ele E disse, homem de pouca fé Aqueles que não tem a fé de andar até Jesus Esteve esse momento, está escrito na palavra de Deus É isso? É uma revolta representada Olha o movimento Essas tábuas tem aqui um mecanismo aqui dentro Que faz o efeito direitinho do marco Eu vou rodar aqui a manivela Maravilha Sérgio, que coisa incrível Olha gente, o barco aí quase virando Não é isso? Exatamente Uma revolta Numa tempestade Se você levantar um pouquinho assim Você vai ver mais ou menos aqui a silhueta de Cristo na água É verdade Estou vendo Estou observando E eu estou observando, Sérgio, também que Pedro beija a mão de Cristo Em particular, essa peça aqui Eu fiz um módulo que quando Faz o movimento Faz o movimento Pedro beija a mão de Cristo Olha lá Você vem pra cá, fica melhor Certo Certeza Como Jesus rescatou Pedro Em agradecimento, Pedro beija a mão de Cristo Olha, você precisa aqui conhecer, viu? O movimento Com certeza Estou observando aqui E é muito bonito Muito legal, viu? É uma peça muito complicada de fazer É E interessante, né? Muito Porque é detalhada, não é isso? Exatamente Muito bem feita Muito bem feita Tem uma base Doze mestres São doze mestres, né? Cada um tem uma peça Cada um tem uma peça em particular Olha aí, gente Cada um tem uma peça particular, né? É escolhida do seu ateliê, exatamente Eu acredito, Sérgio, que é a melhor peça, né? Uma peça mais caprichada, né? Exatamente Para colocar nessa vitrine Não é isso? E como é que a gente faz Para ali encontrar? Entrar em contato com você? Como é que você está em algum local? Respondo? É o meu número, né? Certo Vou usar o meu número Sem problema É 99411-8454 99411-94411-5454 8454 8454 Pronto, é isso Sérgio, valeu, viu? E até o próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado Até mais Boa tarde a todos E até o próximo vídeo, tá ok? E até o próximo vídeo, tá ok?